o pessoal dica agora no canal como está fazendo azul limpe só para estar desamarelando roupa e clareando olha aqui pessoal dica de muita economia no canal azulinho aqui pessoal pro ano inteiro tá se eu não me engano pessoal calculando aqui menos de cinco reais vai só duas meninas e vai ser essa casa a vida em nome de Jesus Cristo também